Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games, eu sou o Bebê. Hoje estamos aí no Assassin's Creed Valhalla, né? Dando continuidade então na missão da Cassandra, agora a gente tem que achar 5 chaves pra colocar nessa pedra, né? Pra poder abrir esta pequenina portita aqui dos ancestrais, né? E isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem todos os dias, beleza? E bora lá, né? Compartilhem o vídeo aí com a gurizada e o pessoal de vocês. Vou começar a procurar então os artefatos, quando eu chegar no ponto de cada um deles, eu volto e mostro pra vocês também, apesar que mostra na missão do jogo onde ficam os artefatos. Beleza? Vamos lá. Bom, parece que o primeiro artefato tá bem perto. Vamos dar uma boa... Ih, já me ferrei. Quase deu ruim. Vamos descobrir aonde tá então... Esse artefato... Opa! Tem algo brilhando lá em cima. Pode ser que esteja lá. É, mas a espada das duplas são fogo, né? Vamos ver, tomara que esteja o artefato aqui. Cadê ele? Ih, tá mais em cima. Opa! E não. Não era o artefato. Onde será que este artefato tá? Acabou, escorra. Me desculpa. Ah! 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 Lá tem mais... Tem mais brilhando lá. Será que deve ser ele? Vamos ver, vamos ver. Não. O meu primeiro artefato que eu tô procurando, eu não faço ideia de como é que ele vai mostrar a localização. Ali tem mais um, e esse tá aí embaixo da terra, pelo visto. Opa! Tá. Ok. Agora a gente achou. Só precisamos achar a entrada. Não tá aqui. Também não. Como eu faço pra chegar lá embaixo? Aqui? Também não. Provavelmente então vai ser dentro de uma cabana. Ah, vamos ver, Sony. Olha, não tá parecendo que tem entrada por aqui. Onde será que é a entrada dessa caverna? Aqui também não. Eu vou dar mais uma olhada naquela formação rochosa ali. Não tá parecendo que tem uma entrada por aqui. Tá. Fazenda de porcos aqui. Fazenda de porcos, aqui. Tá. Ah, ali, ó. Ah, ali, ó. Achamos a entrada. E achei a peça que precisa colocar no pedestal. Ok. Ok. O primeiro fragmento, tá? Foi localizado. Vou mostrar aqui pra vocês direitinho. Fica bem na frente dessa cabana aqui com a pessoa pendurada, ó. Tem a pessoa pendurada aqui. E ali, ó. Beleza? Não tem erro. Tá. Fica logo na entradinha ali. Tá aqui, ó. Ok? Agora vamos pro próximo fragmento. Muito bem. Parece que cada pedaço de fragmento a gente vai encontrar perto dos assentamentos. Tá? Então... Tem jeito. Nós vamos ter que... Guerrilhar. Ah, bicho, não para. E assim, eu já elimino o morto. E eu fui visto. Nada, nada. Vem, ô machadinha. Ah, tu vai ficar aí? Então, topa. Agora vamos ver onde tá o artefato. Tá, tem quantos debaixo da terra? Não tô vendo nada de pulsação verde. Achei. Ok, precisamos quebrar a parede. Então, temos que achar o óleo. Vamos dar uma procuradinha no óleo. Opa, o óleo pode estar aqui já, né? Não. Onde mais vai ser verdade se também estivesse? Vamos botar em um lugar aberto? Isso pode ser! Isso pode ser! Querei que usassem mais as finalizações com a espada. Achei que seria, mas não é. O que é esse troço que está aqui? É um objeto diferente também. E fala que está debaixo da terra. Alguma entrada por aqui? Não sei. Temos que descobrir. Tem que descobrir também onde está o vaso para explodir as coisas. Acho que está lá. O vaso para explodir. Vamos atrás do vaso. Pessoal, para vocês acharem o vaso explosivo, é só vocês virem nessas ruínas aqui. Vocês vêm lá de cima do monte, caminhar reto nas ruínas ali que vocês acham o vaso explosivo para liberar o lugar. Isso aí. Vamos lá detonar com aquela parede agora. E pegar, né? Nossa segunda chave do artefato aí. Fogo! Pronto! Pronto, caminho liberado. Coletado. Beleza. Vou para o próximo artefato. E aí eu volto para mostrar para vocês onde fica também. O que for preciso. Beleza. Eu cheguei no próximo assentamento. Parece que esse vem com uma armadura que a gente pode pegar. E vamos ver... Ah, parece que esse aqui eu tenho que derrotar alguém. Tem uma chave ali também. Bom, vou ter que pegar essa chave para abrir aqui uma caixa da armadura, provavelmente. Ai, caraca, eu não vi isso aqui. Mas não enxerguei mesmo. Encontre a chave do bão. Já era de se esperar. Hum, cajadão, filho. Ah, é assim. Morte. Por perda de cabeça. Hehehe. Peguei a chave. Ué. Ué, sai. Bom, primeiro vou pegar a armadura lá. Depois eu vejo que eu... Como é que eu procuro se é outro artefato? É uma lança. Lança leônidas. Ó, lança de leônidas. Que legal. Vamos dar uma olhadinha nela rapidinho aqui. Como ela tá? Aqui. 63. É, vem toda pronta. Aumenta ataque. Dando corpo a corpo. Dando a distância. Dando de aptidão quando tiver pelo menos. Não dá pra terminar de ler, né? Não dá pra terminar de ler, né? Não dá pra terminar de ler, né? E aí, na água? Deu barulho. Mas não to achando. Caraca, onde está o artefato? Está dizendo que o artefato vai apertar por aqui Ali? Esse artefato com certeza está na água. Agora meu problema é a parte da água. Olha lá, achei. Sabia que estava na água. A água é tão turva aqui que é difícil de enxergar. Vou voltar a pegar a área e descer de novo. Acho que tenho que descer pelo outro lado. Perfeito. 3 de 5 já foi. Beleza. Vamos ao próximo artefato. Nosso próximo artefato fica aqui no Poço das Fadas. Eu não faço ideia do que é isso. Mas tem uma chave. Chave do baú do Poço das Fadas. Uma cabana suspeita, tem algo para cá. Chave do baú do Poço das Fadas. Olha só. Oh, runa de armadura. Vamos dar uma olhada nessa cabana suspeita aqui. Opa, 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 opa. Quando a lua cheia acender novamente celebramos nossa união com a farta comida em boa companhia. Deixe as Fadas nas lagos e venha celebrar conosco. Tem uma coisa esquisita aí, hein, gente. Caraca. Bom, se eu entendi bem, tem que estar da noite. Enquadava a atrasa. Simples assim. Simples assim? Como é que você pode entrar no Poço para eliminar o ritual para as manas? Simples assim? Esquisito, hein? Ah, sim. Ai, a gentileza de entrar no poço das fatas e ser meu sacrifício para elas. Você quer saber se pode me matar? Desde que os pesadelos começaram, as fatas sussurram no meu ouvido, prometendo poder em troca de sacrifícios. Até me levaram a um dos seus tesouros pelo esforço, um fragmento belíssimo. Então, por favor, entre no poço. Ah, que isso? A mulher é cheia dos lobos? É isso mesmo? Ah, que isso? A mulher é cheia dos lobos? É isso mesmo? Vem cá, vovó. Vou te ensinar uma lição numa outra que nunca vai esquecer. Não vem com essas marcas aí, não. O que ela está fazendo? Doida? É isso aí. Esse fragmento foi um dos mais fáceis, na real, tá? Último fragmento e vamos lá. Pessoal, cheguei no nosso último artefato. Parece que é só uma caverna aí que a gente tem que explorar. Caverna dos Irmãos. Nada demais, pelo que eu estou vendo. Uma caverninha cheia de cobra aí, mas... Não tem problema nenhum, né? A gente letona por todas elas aqui na base da facada mesmo, da paulada e era disso. E aí nós já pegamos um monte de coisa aqui. Ei, sério? Não acredito que pegaram o artefato. Sejam meus olhos. Delarejo, ali. E aqui tem outro. Porta está obstruída. Ah, tá. Caraca, três de opala, velho. Ah, fica. Eu não tô acreditando, cara. Deixa eu pegar essa chave pra abrir aquele baú ali. Ah. 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 Caraca, eu nunca peguei tanta opala na minha vida. Beleza. Vamos caçar esses malucos. Urso. Ai, 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 ai. Não tem, não tem de vir. É malu. Precisava. Vocês me atacarão. Mentira que tem outra carta aqui? Ah, tá, mas tá aqui. Achei todos os fragmentos. Hora de abrir o templo e parar os pesadelos. E... E é isso aí, pessoal. Pegamos todas as chaves para abrir o templo. Próximo vídeo que nós vamos abrir não vai ser nesse, beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.